Algo Sobrenatural Já está acontecendo aqui O milagre hoje é inevitável E não há nada que possa impedir O inferno vai fechar as portas E a unção do céu irá descer Glorifica porque o milagre vai acontecer Vai adorando, exaltando, vai no chão Porque a bênção está chegando Eu já sinto que o anjo vem descendo Vem trazendo a vitória pra você Então glorifica Sua vitória vem da glória, vem agora Tá na hora de você comemorar Agradecer por tudo que o Senhor te fez E muito mais irá fazer Então glorifica Glorifica Pois a glória que tu manda não vai pro arquivo O anjo está gravando tudo e transmitindo ao fim O céu inteiro está te vendo Então glorifica Glorifica Porque hoje você vai saindo anônima Isso não é teoria, é verdade, é fato Deus está te abençoando Então glorifica Glorifica Porque Deus te deu vitória Glorifica Manda a glória lá pra glória Glorifica Porque o anjo está gravando Te filmando O céu inteiro está te vendo agora Glorifica Porque o céu está aberto Glorifica E a glória é um sucesso Glorifica Quem gosta O que é ser ungido Você hoje está Vivo Pra todo o universo Vai adorando Exaltando Vai do chão Porque a Deus está chegando Eu já sinto Que o anjo vem descendo Vem trazendo a vitória pra você Então glorifica Glorifica Sua vitória Vem da glória Vem agora Tá na hora de você comemorar Agradecer por tudo Que o Senhor te fez E muito mais irá fazer Então glorifica Glorifica Pois a glória Que tu manda não vai pro arquivo O anjo está gravando tudo E transmitindo ao vivo O céu inteiro está te vendo Então glorifica Glorifica Porque hoje você vai sair do anonimado Isso não é teoria É verdade O Deus está te abençoando Então glorifica Glorifica Porque Deus te deu vitória Glorifica Manda a glória Lá pra glória Glorifica Porque o anjo está gravando Te filmando O céu inteiro está te vendo agora Glorifica Glorifica Porque o céu está aberto Glorifica Glorifica O seu glória É um sucesso Glorifica Mostra o que é ser ungido Você hoje está ao vivo Pra todo o universo Glorifica Porque Deus te deu vitória Glorifica Manda a glória Lá pra glória Glorifica Porque o anjo está gravando Te filmando O céu inteiro está te vendo agora Glorifica Glorifica Porque o céu está aberto Glorifica O seu glória É um sucesso Glorifica Mostra o que é ser ungido Você hoje está ao vivo Pra todo o universo Glorifica Mostra o que é ser ungido Você hoje está ao vivo Pra todo o universo Então glorifica Então glorifica Glorifica